Você vai me pedir não, irmão? Ó pessoal, carro aqui ó, a máquina da prefeitura, com a caçamba aqui da prefeitura, ó, no terreno particular, viu? Segundo informação, o dono do terreno deu esse local para a prefeitura tirar esse material, só que um terreno particular. E a prefeitura aí, ó, com a máquina doada pelo governo federal, a caçamba doada também pelo governo federal, fazendo serviço particular. Segundo informação, foi o secretário Alcides que mandou. Essa porca vergonha aí, ó. Tá vendo aí, ó? Tá acontecendo aí, ó.